galera estamos de volta aqui com mais um vídeo estamos aqui com algumas miniaturas que estacionou recentemente aí para coletivo a galera que tá ligado no canal já deve ter acompanhado aí os últimos vídeos né mostrando miniaturas direto das lojas aonde eu acabei adquirindo algumas miniaturas tá bom hoje a gente vai abrir aqui essas miniaturas junto com vocês mas antes de abrir galera já sabe deixa aquele like que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês se for novo aqui no canal estiver chegando aqui por acaso inscreva-se para fazer parte aí do nosso canal e é isso aí vamos abrir aqui algumas eu vou selecionar eu não vou abrir todas galera na verdade eu vou abrir todas mas eu não vou abrir todas elas nesse vídeo até porque para para que o nosso vídeo não fique é tão grande tá ok acaba que eu não quero abrir aqui só uma miniatura tá bom a gente vai ficar enrolando aqui só com uma miniatura eu vou abrir aqui eu vou escolher qual são os modelos que eu vou abrir tá bom olha que bacana é vocês devem ter acompanhado né também eu eu mostro para vocês lá na loja né a gente tentando adquirir as miniaturas né e mostra também quando a gente chega aqui em casa tá bom esse Mustang aqui eu tô super a fim de abrir ele tá bom eu acho que ele já ficou um bom tempo aqui guardado olha que bacana esse Mustang eu vou eu vou deixar uma imagem que eu achei no Facebook né tá aqui ó vou deixar bem aqui é parece sim ser um carro que existe embora a imagem o carro tá com a roda toda verde né mas a Hot Wheels ela acaba aproveitando aí as rodas então ela não faz a roda idêntica ali com carro real tá bom então tá aqui ó Mustangão tá lindo demais tá super bacana e vamos então é começar com esse Mustang aqui lembrando que essas embalagens menores uma pena né que tava que não dá para mim é salvar aquele card que eu fazia antigamente né mas é que eu acabo salvando só o blister tá bom galera para gente fazer a nossa caixa organizadora de miniaturas vamos dar uma conferida aqui no Mustang eu vou redar nossa iluminação aqui para perto para clarear bem legal o carro aqui para vocês e vamos dar uma conferida nessa máquina ficou muito bonito eu achei legal que o carro ele tá bem escuro né mas eles detalharam aqui é esses dois faróis de verde e essa faixa em cima do capô aqui né dando a volta aqui no capô ficou bem legal tem esse detalhe aqui que acredito eu que sim seja uma peça do motor do carro que sairia para fora né parece que o carro real tem umas peças do motor saindo para fora como a forma aqui do carro não é nova né uma forma é aproveitada né do ford Mustang então eles não foram lá não furaram né não vazaram aqui é por cima aqui para fazer o motor carro saindo para fora né o ideal seria isso né tipo aquele carro do Dominique Toretto né que fica com aquela peça saindo para fora é do do capô então eles fizeram aqui só o desenho mesmo só para relembrar aí a as peças do motor ali para fora né acreditei eu que seja isso mesmo ok mas uma coisa que eu achei legal é foi esse detalhezinho aqui né desse rt não é r não desculpa galera esse str né no capô tá bom que é esse símbolo aqui né observa que é o mesmo símbolo que tá aqui na cartela ali então é o símbolo que 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 se encontra aqui em cima é do para-brisa do carro né e a gente tem a logo é da Hot Wheels também ó embaixo ficou legal né o carro tá bonito tá com uma roda bem legal essa roda aqui é o mesmo modelo é de rodas que vem no carro do do Tony Toretto tá lá em cima deixa eu ver se eu consigo focar aqui para vocês olha lá tá lá em cima o carro do Tony Toretto tá ok então é é o mesmo modelo né de roda legal essa roda vamos dar uma conferida na parte de trás não tem nenhum detalhamento aqui né dá para gente fazer o farol dá para gente fazer legal tá bonita é essa miniatura viu confesso para vocês que tá bonito tá bem legal tá aí então vamos deixar aqui em cima eu vou redar aqui a nossa iluminação um pouco mais ainda porque apesar que o carro é preto né eu vou abrir esse outro carro aqui vamos dar uma conferida vamos deixar o brister esse brister que eu não uso galera esse que eu não gosto que faz o formato do carro eu não gosto tá bom então esse eu jogo fora vamos mostrar esse carro ó nós temos aqui acho que é um Chevrolet Impala né se não falha a memória a gente vai dar uma conferida na parte de baixo parece ser uma forma nova né da Hot Wheels eu não sei né ficou devendo aqui o retrovisor né não tem os retrovisores fizeram aqui um detalhamento aqui de farol confesso para vocês ficou muito meia-boca esse esse detalhamento aqui olha ficou muito assim mal feito né eu acho que até as miniaturas a mais tem um farol melhor do que esse tá aqui na frente a logo a logo tá cinza né não é amarelo eu acho que deveria ser amarelo não sei não sei se também esse carro é cinza essa miniatura aqui galera é não sei se eu vou conseguir mostrar para vocês mas é todos os riscos é da porta né tá vendo que tá muito mal feito olha não sinceramente eu não agradei olha aqui a maçaneta do carro tá vendo não é bem definido talvez seja a pintura aqui que tá encharcado demais né talvez mas olha aqui não não tem os riscos aqui do capô dos negócios muito bem definido né igual a gente tá acostumado a ver em alguns outros veículos tá bom então confesso para vocês que eu não agradei muito muito do veículo não tá bom pode ser que seja a pintura que tá um pouco encharcado né ele tem aqui um detalhamento aqui do lado que tá legal não tem nenhum detalhamento de farol traseiro ficou devendo né ficou acho que devia ter aqui o detalhamento atrás eu confesso para vocês que esse hot wheels aqui foi o único que não me agradou bastante tá bom não agradei muito esse carro aqui ó tá aí ó é um chefe em pau né deveria ter caprichado um pouco mais nessa nessa miniatura vamos ver a hora que sair ele de outra cor né talvez a tinta aqui a tinta talvez esteja bem encharcado aqui né sei lá não definiu aqui os traços direitos do carro né então pode ser que seja isso vamos ver quando sair ele com outra cor tá bom mas essa essa miniatura aí foi uma das que desse ano aí pra mim que eu não agradei tá ok vamos passar aqui pro corvette olha aqui no próprio blister aqui você consegue ver bem definido os traços tá vendo olha os traços da porta olha tá bem definido vamos tirar aqui pra gente conferir que é o contrário daquela miniatura ali eu acho que quem fez o carro lá né a forma aí ó ok observa aqui ó olha o traço do da porta como que tá bem definido né olha aqui do capô olha aqui tá vendo tá muito bem definido talvez seja a pintura né que tá encharcado lá né encharcou e tampou aqui o traço né pode ser que seja isso tá bom mas nós temos aqui é um corvette que tá muito bonito tá muito legal mesmo olha tem um detalhamento de farol na frente né a logo e também tem um detalhamento de farol atrás né embora o farol é cinza né não tem um vermelho né mas acho que é do carro mesmo tá bom então tem um detalhamento então sim é quando eles capricham é no detalhamento do carro a gente dá até um desconto né está aqui ó nós temos aqui um chevrolet corvette mais um pra collection na verdade esse aqui eu acabei pegando ele mas eu já tenho ele tá bom então esse aqui eu vou passar para o edu para que o edu possa tá brincando aí nas suas pistas hot wheels beleza galera eu vou abrir aqui o dock ó vamos abrir ele aqui também tá bom é não vou enrolar muito se eu tivesse pegado ele com a cartela maior eu ia deixar é salvar ali o card né a imagem aqui né mas essas cartelas aqui não dá para salvar não vamos dar uma conferida nele é esse aqui até não é tão assim o meu foco né eu não iria pegar ele é dessa cor né é meio que roxo né o que eu queria mesmo é o azul mas já tá já tá guardado né o elison conseguiu para mim deixar aqui mais um salve aqui para o elison ele conseguiu achar na cidade dele o azul tá bom o azul eu acho que é mais a cara do do dock mesmo né do carro tá aqui ó show mas mesmo assim tá bonito tomou confesso para vocês que tá bonito até não iria pegar não vocês viram aí que eu mostrei ele várias vezes nas lojas e por fim eu acabei trazendo um para collect acabei pegando aí o do elison né salvei um para o elison aqui também dessa cor e o elison o elison salvou um pra mim lá azul tá bom então tá aqui é o dock né é legal né é bacana muito legal olhei o clomado aqui tem que tomar bastante cuidado para não se perder né senão vai embora esse clomado bom galera vou pegar o estilete aqui e esse carro aqui mais um que eu vou abrir aqui com vocês eu vou fazer aquele leve corte aqui tá bom porque porque esse carro que ele faz é pá da coleção né então essa coleção hw exóticos eu acabo deixando os carros é com blister né eu não quero perder a imagem tá bom então eu acabo fazendo só aquele corte aqui e tirando a miniatura então vou abrir esse aqui aqui que é o número 10 de 10 a gente já tem ele porém na cartela maior mas eu queria na cartela pequena para gente completar a coleção na cartela pequena tá bom e eu vou deixar um carro aqui para me abrir junto com vocês aqui é no finalzinho do vídeo tá ok então vamos fazer aquele corte aqui volto já galera estamos de volta aqui eu já fiz aquele leve corte né eu começo aqui dou a volta aqui aqui por baixo e para aqui tá bom para que a gente possa tá guardando é essa cartela tá ok eu não quero estragar a cartela lembrando que esse carro eu acabei repetindo ele né observa aqui ó a gente tem ele na cartela maior porém eu quero deixar guardado é a coleção na cartela tá bom lembrando que essa coleção são hw exóticos eu já fechei três coleção né e ela se encontra é na cartela exceto a primeira né porque a primeira eu acabei é fazendo aqui aquele card né aquele card que eu faço mais ou menos assim aqui ó que fica só essa imagem aqui assim tá bom então esse aqui dá para gente fazer o card né mas como a coleção a coleção foi fechada nessa cartela aqui então vou guardar com a com a embalagem as miniaturas dentro da embalagem tá bom vou mostrar aqui a lamborghini eu não vou enrolar muito nela até porque eu já mostrei aquela outra lá tá bom eu não vou enrolar muito mas sim é uma miniatura que é muito bonita muito linda mesmo eu acho que vale a pena repetir tá bom ela tem uma pintura bem legal sei se eu vou conseguir mostrar para vocês aqui esse azul mas é um azul muito lindo galera olha lindo lindo mesmo tá bom então assim por mais que eu repetir né a cartela acho que vale a pena né é a gente repetir a miniatura bom galera como eu falei para vocês que ia ter uma miniatura que a gente abrir por último eu vou abrir aqui essa miniatura temática que eu ganhei de presente aí o nosso brother né o Marcelo lembrando que o Marcelo é um Marcelo que mora aqui em Betim mora bem próximo da gente muito obrigado mesmo Marcelo por ter nos enviado aí é por ter vindo aqui em casa trazer essa miniatura para gente ele é inscrito do canal e ele veio trazer aqui essa miniatura dos Flintstones né galera tá aqui ó lembrando também galera que como eu já fiz um corte no vídeo né então já aproveitei para fazer aquele leve corte aqui né e a gente vai conferir aqui a miniatura pela última vez dentro da embalagem embora essa embalagem eu vou guardar ela da mesma forma que eu vou embora que eu vou guardar essa collection aqui tá bom então vou guardar essa embalagem justamente é por causa dos personagens ali que tá bem legal né não tem jeito a gente fazer um card se a gente for fazer um card nela a gente vai perder aqui é a metade do personagem né praticamente o personagem todo aqui né olha aqui a gente corta mais ou menos aqui então a gente perde todo o personagem ali né o barney né vai ficar só o Fred né e também perdemos ali é o nome do desenho né então tá aqui galera show de bola vamos conferir aqui né ó lembrando que olha que legal vem com um brister lá dentro né para proteger vem esse brister e vem com brister aqui ó então tá aqui galera eu já peguei numa miniatura dessa na loja quando o edu era pequeno tá bom galera e tipo assim não era muito meu foco colecionar os hot wheels então eu acabei não me importando muito do carro achei legal mas deixei lá na loja tá bom e e depois de praticamente sete anos que a gente foi ter a oportunidade é de ter o carro aí na collection né olha aqui bem legal tá valendo é um carro que que a gente precisava assim de ter na collection é bem legal eu acho que esses desenhos marca muita infância de muitas pessoas né então assim vale muito a pena ter né a única coisa que que eu tenho assim para questionar aqui assim também é a questão dessa emenda ter ficado aqui né cara essa emenda acho que não precisava de de ficar aqui não tá bom essa emenda ficou muito grosseiro aqui né mas tá aí galera show de bola carrinho aí dos flintons né bem legal tá bom bom galera eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo tá bom se gostou do vídeo já sabe galera deixa aquele like que o like ajuda bastante o nosso canal crescer cada vez mais junto com vocês se for novo aqui no canal estiver passando aqui por acaso inscreva-se vem fazer parte aí do nosso canal e é isso aí galera um forte abraço fiquem com deus e até o próximo vídeo bom eu vou deixar essa embalagem aqui guardada conforme for eu volto com o carro aqui para dentro né né embalagem justamente porque tá bem legal aqui embalagem deixa aqui vamos deixar esse aqui para gente abrir nos próximos vídeos ok e eu vou ver como for a gente acha que tem um lugar já para colocar ele aqui e tem que ir e e aí e aí e aí é isso aí galera fui Tchau, tchau.